E eu tinha vergonha daquele velho paletó, e quando ia me encontrar com pregadores, eu ficava com o braço direito abaixado sobre o paletó, assim, e estendia a mão esquerda. Apertava a mão deles, eu dizia, desculpem-me pela mão esquerda, ela fica mais perto do meu coração, e eu, eu apertava a mão deles, o negócio era que eu não queria que eles vissem aquele velho paletó esfarrapado, mas aquele grupo do que, pessoas de Arkansas, que estiveram lá e viram o anjo de Deus movendo-se entre as pessoas, elas estavam tentando tocar aquele velho paletó esfarrapado, e todas que tocavam estavam sendo curadas, não porque eram paletó esfarrapado, porque criam que Deus estava em seu meio. Permitam-me dizer isto hoje à noite, posso não estar usando aquele velho paletó esfarrapado, mas o mesmo Deus, que estava lá aquela noite, está aqui esta noite, para fazer a mesma coisa. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A única maneira de você alguma vez poder receber dividendos de qualquer coisa de Deus, tem que ter fé nisso, abordar corretamente, crer. Essa é a razão pela qual eles estavam sendo curados, porque estavam vindo com a atitude mental correta, crendo que a verdade estava lá, e que se pudessem chegar perto, eles seriam curados, e Deus estava confirmando sua palavra para com eles. Legenda Adriana Zanotto